E aí, Badega, pega a visão aí no que eu vou falar. Muitas pessoas falam assim, eu vou comprar um sítio pra lazer, pra ir churrasco, receber os amigos, tomar cerveja, curtir, e eu endosso. Isso é verdade, muito bom, receber os amigos, fazer um churrasco, divertir, aproveitar a natureza. Mas, assim como o restaurante tem os bastidores, tem a cozinha pra fazer aqueles pratos bonitos que servem no restaurante, assim é o sítio. O sítio tem trabalho também. Tô desde cedo aqui, de 5 horas da manhã, dando uma limpada, ó. Tá vendo? Não é nada fácil, não é nada de graça. Se você não puder pagar, você tem que mesmo fazer, né? E aí tem que jogar duro. Mas na vida é assim. Não existe conquista sem luta. E aí a gente tem que lutar pra conseguir as coisas. É um sítiozinho simples, né? Pra mim foi uma conquista hoje. Acordei 5 horas da manhã. Primeiramente, Deus me deu saúde pra fazer isso, né? Deu uma limpada aqui no pomal, que tava cheio de mato. E agora, tomar um banho, descansar, tomar uma breja, almoçar, né? Mas é isso aí. Não penso que é só cerveja, churrasco, sítio, não. Tem os bastidores, tem o trabalho antes, né? O pós ser bom. Positiva, pega a visão aí. Não penso que nada cai de graça no colo, né? A gente tem que lutar pra conseguir as coisas. Menos que sejam poucas as coisas. Uma bicicleta, um carro, um pedacinho de terra igual esse, o que for. A gente tem que agradecer a Deus, né? Primeiramente. Deus fala, faça a sua parte que eu ajudarei. E eu tô fazendo a minha parte. Por isso que Deus me ajuda e ajuda vocês também. Pega a visão aí. Vou terminar de dar uma limpada aqui. Pose. Bom dia, bom dia, turma do canal do Sítio Flor de Maria. Hoje, domingo. Olha só como o dia está lindo. Sol aqui maravilhoso. Mostrar um pouquinho do nosso dia pra vocês. Olha que pezinho de laranja retadinho aqui, ó. Pequenininho, mas olha o tanto de laranja. Eita! Muita laranja, viu? Aqui o pé de um burro. Ali tem uns um burro, ó. Não dá pra ver direito não, mas... Deixa eu dar um zoom aqui pra ver. Se dá pra pegar. Já tem um burro por ali. Ali, gente, ó. Tá vendo? Pois é, turma. Mais um dia aqui. Estamos aqui. Pois é, turma. Hoje vamos mostrar pra vocês aqui o nosso dia, né? Badega já está ali trabalhando. Hoje é dia dos namorados. Aí o meu presente foi uma ferramenta de trabalho. A inchada pra ele, ó. Tá ali jogando duro. Bom dia, Badega. Bom dia, Badega. Beleza? Bom domingo pra todos. Deus abençoe o dia de todos. Estamos por cá já na capinada, né? Aproveitando aqui que agora é cedo ainda. O sol está começando a sair. Feliz dia dos namorados. Para todos os inscritos aí do canal. Queria mandar um alô e um abraço aí pra minha sobrinha, Brenda. Brenda dos Anjos. Um abraço, Brenda. Que Deus te abençoe. E estamos por cá. Hoje vocês vão acompanhar aí. A gente montando nossa fogueirinha de São João. Vamos fazer mais tarde ali. Vocês vão ver. Pra já deixar pronto, né? Porque chegar no dia de São João já está tudo organizado. Pra botar fogo na fogueira. Positiva? Estamos por cá. Dando uma limpada aqui nesse pomazinho. Gente, ó. Deus vai dar continuidade no vídeo. Eu falei pra vocês que eu dei a ferramenta de trabalho pra ele. Brincadeira, viu, gente? Porque Badega merece coisa bem melhor, né? Se bem que ferramenta de trabalho é bom, né? Mas já dei o meu presente pra ele, né, Badega? Já me deu uma camisa e uma calça muito bonita e um perfume. E você ganhou o quê, Joyce? Eu ganhei uma calça também e uma pulseira bem bonita. E a caixa de chocolate, esqueceu? Ah, é. Tem que ter o chocolate, né? Pois é, turma. É isso aí. Olha a livuzia de Spike ali, turma. Ei, Spike, viu? Ali, provavelmente, ele deve ter visto algum bicho no chão. Lion tá ali. Spike aqui. Ei, turma. Eu falei pra vocês do pé de umbu, olha. Já tem umbu aqui no chão, ó. Esse é umbu cajá. Umbu cajá. Mostrar aqui. Olha o pezinho. Azedo, viu, turma? Olha só. Esse umbu é bom pra fazer umbusada, suco, né? Porque ele é um tipo de umbu, mas azedinho. Ei, turma. Tem uns umbus aqui no chão. Vou trolar a badega. Vou falar que tá bem docinho, viu? Bora lá. Deixa eu ver onde é que ele tá aqui. Lion. Badega. Ó, o pé de umbu. Já tem umbu maduro. Tá bem docinho, ó. Trouxe pra você. Tá aí trabalhando. Pra você ver. Tá bem docinho. Não tá? Doce o quê, Joyce? Caralho. Doce o quê? Igual fel. Fel é amargo. Limão. Tá igual limão. Tá igual limão. Tá bom. Quer não. Tchau, obrigado. Quer outro? Não. Tem outro. Toma. Dá pra sua mãe. Quer não. gente, eu vou mostrar pra vocês aqui agora o cantinho que a gente fez ali, olha. Pra bater papo. Final de tarde. A badega tá até ali descansando. Capinou bastante hoje. Aí sentou ali pra descansar. fizemos aqui, ó. Fizemos esse cantinho aqui. Olha lá, Tânia, Joyce. Querendo sair. Filma lá. Olha a naninha ali, ó. É um ciúme quando o Spike passa perto de mim, né, Joyce? É. Oi, naninha. O bicho tá gordinho, viu? Só o Spike tá aqui perto da badega de mim, ó. Cá o Spike, hein? Aí ela ciúma, olha lá o olho, ó, Joyce, como é que ela tá. Já fica com ciúmes. Pois é, turma. Fizemos esse cantinho aqui, ó. Pra poder sentar nos finais de tarde. Tá em obras ainda, né? É. Falta ainda. Ainda vai organizar, ajeitar o cimento, por aí, as coisas. Isso mesmo. Mas ficou legal, ó. Senta daqui, Joyce. Mostra o badega ali, que imagem bonita, ó. Senta aí pra eles verem. Ali, ó. Daqui, ó. Que coisa boa. Toma um café à tarde, ó. Fica aqui só, ó. Olhando a paisagem. Nós vamos pintar esse muro aí de verde, né? Aham. Muito bom. Hoje vamos começar a montar a fogueira. Tá, oi Fabiano já começou aqui a regar os tocos. Tronco de pau, ó, pra colocar na fogueira. Tronco de pau, ó, pra colocar na fogueira. Tronco de pau, ó. Tá aqui, ó. Lá na fogueira. Lá lá. Bota no espreco um pouco. Aí. Não, esse aqui de baixo, ó. Tira esse aí de cima. Pega aí. Bora. A fogueira pegando forma, gente. Primeira de São João. Bora pular lá. Vai. Bota mais pra dentro. Aí. Pura aqui de baixo. Esse. Aí. Badega tá aqui só na decoração junina. Olha, gente. Amarrando aqui as folhas de coqueiro. Vou mostrar a fogueira ali pros Badeira? Mostrar. Olha aí, a gente. Pouco a pouco não faz, né? A fogueira ali, falta terminar ainda. Que ainda, ela fica maior ainda. Mas, olha como é que está. Tá aí, ó, gente. Aí depois ele vai colocar mais madeira pra ficar maior. E o Laio ali só de companhia ali, sentado na sombra, né, Laio? Ei, Leôncio. Pastor alemão aí. Laio. Ei, Leôncio. Leôncio. Só ir na sombra aí de boa. Pra ir nos dar uma capinada. Terminei aqui, turma. O sol começou a esquentar. Tomou um banho ali agora, né? Eu vou almoçar lá no sítio de meus pais. Já vou comer um peixinho lá hoje. Minha irmã tá trazendo um frango na brasa. Conheci esse frango na brasa. Pose. Tá aí. Hoje, graças a Deus, já fiz uma limpadinha boa aqui. Pois é, Badeira. Vamos finalizar esse vídeo de hoje. Vim almoçar aqui na casa de minha mãe. A Elia tá aqui dando talento aqui na comida pra gente almoçar. Dá a loia, Elia. Como é que ela tá a loia? Oi, gente. Tá a loia com a roupa da Madame Rocha. Lili tá ali. Alô, Lili. A Elia tá dormindo ali. Rony. E aí, nós vamos finalizando o vídeo de hoje. Alô, Joyce. E aí, nós vamos finalizando o vídeo. E aí, nós vamos finalizando o vídeo de hoje. Obrigado.